Abertura FUM! Parou! Vai! Vai! Uma! Duas! Boa! Vou te dar mais! Uma! Duas! Boa! Boa! Uma! Boa! Boa! Duas! Aaaaaai! Uma! Um! Boa! Um! Boa! 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 Três! Boa! 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 Fimil! Fimil! Parou, sublutou. Pode adiantar a bola pra ele. Porra! 2 2 5 5 7 7 8 9 10 11 12 23 A CIDADE NO BRASIL